Hoje rapaziada, chegou o dia da gente dar um banho, lavar meu Voyage quadrado da cor nova Pra quem não sabe, aí tá com fundo, mas tá branco, eu vou andar com ele assim por enquanto E vamos lavar, mano Salve galera, é a firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, continuando o processo do lixamento do Voyage, acabamos agora de lixar Ficou lisinho, deixamos ele lisinho, deu mó trampo lixar Rapaziada do céu Aí ó, tá lisinho, lixadão E velho, agora a gente vai ter que lavar ele porque tá tudo sujo Como vocês podem ver, ó, tá tudo branco Ficou tudo branco por causa que quando você lixa o carro, velho Aquele pó desce nos para-choques, desce na roda Fica encrostado e fica muito feio, cara, tá muito sujo A gente vai pegar um sabãozinho ali e lavar ele inteiro, passar um sabão, tal Deixar ele filezinho O para-choque aqui tá desmontado, rapaziada Tá desmontado porque a gente vai pintar aqui a parte de dentro E a parte de trás do para-choque Essa parte aqui, ó Eu não sei ainda como que eu vou tirar ele Muitos falaram pra mim furar o rebite que ele solta Mas vamos ver o que que vai dar O carrinho tá desse jeito assim, ó Ficou totalmente branco, ficou algumas manchas meio cinza Porque a gente lixou o fundo Porque tem que lixar, tirar a crosta Mas o projetinho tá vindo bala Então, mano, é isso aí, rapaziada Já peço pra vocês deixando muito like na entrada do vídeo Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho Bora bater 350 likes pra fortalecer, rapaziada E vamos dar um banho no meu Voyage Da cor nova, velho É, rapaziada Vamos encher esse balde aqui Colocar o sabãozinho aqui Fazer bastante espuma, rapaziada Vamos começar aí Tirar tudo da crosta primeiro Vamos deixando muito like aí Você que tá entrando agora, passando agora no canal Já vamos se inscrevendo Pra quem tá passando agora, chegando agora A gente tá com a reforma do Voyage Gastamos já um dinheiro Estamos reformando porque muitos inscritos pediu Então, já se inscreve, fortalece aí, rapaziada Vamos molhar a linha inteira aqui primeiro Pra vir com o sabão Passar o sabãozinho agora Colocar a esponjinha aqui dentro Vamos lá vai, rapaziada Começando por cima Vamos lá vai, rapaziada Falando nisso, tem que comprar outra esponjinha Porque essa aqui, olha aí Como que tá a situação Você tá doido Tirar um pouco da sujeira Pasar a esponjinha aqui dentro E aí 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 Apaziada o projeto vai vir monstro E aí Vem pesado Veja a hora que tá pintadinho Fica bala Mas branco também ficou daorinha, hein? Deu outra carta Falar pra vocês Mas a gente não pode deixar branco, não Que esse é louco, velho Tem que alterar documento Então pra muitos que tem dúvida aí Se dá pra mudar a cor do carro, dá Mas você vai ter que passar no Detran, fazer a documentação Diferente Vai dar B.O. Cê é louco Mais dinheiro pro governo? Tá doido? Passar nossa roda agora Tá Feio demais também Passar nas outras Passar aqui na frente aqui Sali na outra roda Muitos vão me perguntar Cadê a tampinha dessa roda Rapaziada, eu tirei Soltou ali Então tá lá dentro de casa Isso é de menos Vamos vincar a água agora Vamos ver se tá piscando Tá piscando, tá gravando Rapaziada Rapaziada Tá vindo só vídeo pesado hein Esse projetinho vai vir bala Não vejo a hora Tá terminando Ver o resultado Vai vir muito carro vlog Tchau 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 E é isso aí, rapaziada Desse lado ficou mais branco que o outro Porque tá batendo o sol do outro lado E é isso aí, men Vamos fortalecer no like Tamo junto Ficou novinho, logo vai vir catinho Então é isso aí, rapaziada Obrigado por tudo, tamo junto É nóis e fui, men Tchau